E nós estamos a poucos dias do mês de junho, o mês característico da maior festa tradicional nordertina, o São João. E enquanto a gente pensa nas quadrilhas, só mesmo no mês de junho, ó, tem gente que passa o ano inteiro com a cabeça nisso. É por isso que eu tô aqui com ele hoje, o Paulo César. Tudo bom, Paulo? Ótimo. O Paulo é diretor da quadrilha aqui do Piauí Luar, do São João. O show Fale, São Faneiro! E eu já vim com essa ideia de entender um pouquinho mais sobre esse universo de vocês, né? Porque conversando com um dos membros da quadrilha de vocês, eu vi que vocês respiram isso o ano inteiro, não é isso, Paulo? Viver o São João, como você falou, não é só o mês de junho. As pessoas, elas criam essa imagem que o São João só é o mês de junho, mas o São João é uma cultura. E uma cultura, ela tem que ser preparada da melhor forma possível. E pra isso, a quadrilha do Ato São João, desde, posso dizer que próprio julho do ano passado, antes da última apresentação, já começava a se reunir pra tratar do tema, de como poder fazer melhor em 2016. Ou seja, nós estamos, desde o ano passado, com ensaio, com criação de figurino, com criação do próprio enredo, porque hoje, quadrilha, não é só a gente entrar em quadra, mas a gente cria todo um teatro pra dar ao público que vai buscar ver esse São João acontecer, um grande espetáculo. E é isso que a Lua do São João está fazendo. E olha, a Lua do São João vem se destacando também, nesse meio das quadrilhas aí, porque vocês estão com cinco anos de existência, estão com dançarinos do Piauí inteiro, né? Pode-se dizer, né? Com gente de Teresina, Campo Maior. E vocês acumulam vários prêmios, títulos, e entre esses títulos, um reconhecido a título nacional. Um prêmio inédito, não é isso, Paulo? Exatamente. Nós tivemos o privilégio, Piauí, de representar lá em Goiânia, no Goiás, e tivemos o primeiro título nacional no Piauí, que é Pauliana Estela, a melhor rainha nacional junina do Brasil. Foi uma sensação maravilhosa, fui representar o estado do Piauí e a junina do meu coração, Lua do São João, em um estado que eu não conhecia, e simplesmente foi maravilhoso. Que falta eu sinto de um bem, que falta a mim faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Isso pra gente é um grande, não é pra Paloado de São João, mas é pro Piauí. Você poder levar a bandeira do seu estado, poder abraçar e dizer ao Piauí se faz presente, isso pra gente é muito gratificante, porque a Lua do São João, ela, acima da festividade junina também, ela busca promover a responsabilidade social, ou seja, inserir jovens que estão muitas vezes em situação de risco, em ações, ou seja, através da cultura, que façam resgatar esses jovens que estão aí sem fazer nada, nas ruas, nas praças, pra que elas desenvolvem, através da cultura, uma vida melhor, um algo melhor. É isso o nosso intuito da Lua do São João. Fala pra gente outros títulos que a quadrilha já vem colecionando ao longo desse tempo. O ano passado, vou falar dos mais próximos, o ano passado a Lua do São João, ela foi para Maracanã, um no Ceará, para o evento Brasil Junino, onde nós fomos vice-campeão, um evento onde nós tínhamos desde pessoas de Roraima, pessoas do Tocantins, pessoas de Brasília concorrendo, e nós tivemos o privilégio de sermos o vice-campeão. Foi uma grande emoção, mais uma vez, levar a bandeira do estado para o Brasil afora. Olha aí, agora me conta outra coisa, quando a gente tem curiosidade de saber como é que acontece, né, como é que a gente forma uma quadrilha, como é que a Lua do São João surgiu? A Lua do São João surgiu pelo desejo do nosso presidente, que é o Edilson Cavalcante, em revitalizar e revigorar a cultura acima de tudo. E aí, o amor pela quadrilha Junina foi o que fez se criar essa grande quadrilha hoje. E ela se forma através de muito esforço, de muito trabalho, que hoje não é fácil. Hoje é um trabalho, é uma cultura cara, porque você tem que confeccionar um figurino, você tem que dar o melhor, tem que bordar, tem que fazer um cenário digno para dar ao público que vai ver esse espetáculo, aquilo que ele vai buscar, né? E aí é uma coisa cara hoje, a gente tenta sobreviver, a palavra é sobreviver com o bingo, com o rifa, busca no poder público alguma parceria, onde o ano passado tivemos, e esse ano estamos tentando fazer uma parceria novamente com o próprio governo do Estado, porque ele busca fomentar essa cultura, e ele tem que ser o maior parceiro disso. E através também de empresas privadas, estamos aí buscando, batalhando, porque hoje não está fácil fazer. Eu lhe digo hoje que tem quadrilhas, o Sassoló do São João tem quadrilhas, que tem figurinos que custam um vestido de mais de mil reais. E são quantas pessoas ao total? O ano passado, para nós termos deslocar para outros estados, nós levávamos três ônibus, ou seja, nós trabalhávamos com uma equipe de em torno de 148 pessoas, de dançarinos, produção, uma banda para acompanhar, para dar uma grande festa, o grande entusiasmo junino, e toda a equipe de teatro, que faz parte geralmente do enredo do casamento. Olha aí, quanta gente, hein, Paulo? Paulo, me conta uma coisa, a gente está aqui, conversando aqui na Puticabana, né? Um cenário bem característico também, quando a gente pensa em quadrilha, a gente pensa logo aqui na Puticabana. Qual o filme que passa na tua cabeça? Você sempre lembra quando vem por aqui? Lembro sim, aqui já foi inclusive palco de alguns ensaios da própria Luada São João Aberta ao Público, porque aí você precisa trazer o público para ir conhecendo o nosso trabalho. E já fizemos, e o grande cenário que passa é porque esse ano vai ter um grande festival aqui, e nós queremos um tricampeonato nesse festival. Olha, tá certo, e esse ano também vai ter ensaio aberto para o público aqui na Puticabana? Sim, já tivemos um e vamos programar mais dois, porque para tudo isso precisa de uma boa logística. Você imagina eu trazer pessoas de José de Freita, Campo Maior, e de Teresina inteira para vir ensaiar, e o ensaio geralmente termina 10 da noite? Como os nossos ensaios também, à noite, como eu digo, é uma grande logística. Muitas vezes, a maioria dos dançarinos são universitários, tem pessoas que trabalham, e nossos ensaios, quando é durante a semana, começam 10, terminam 2, 3, eu já cheguei em casa 5 da manhã ensaiando. Gente, o diretor também dança, né? O diretor tenta dançar, tenta se adaptar, porque ele tem que dançar junto com seus dançarinos. E, Paula, me conta, qual o tema desse ano? O tema desse ano, nós vamos levar o camaleão. Isso é para alguns, algum mistério, mas o símbolo do camaleão, o que é que ele nos mostra? O que é o camaleão? Ele vai mudando de cores, ele vai mudando de face, e isso sobre o povo nordestino. Ou seja, esse ano vamos levar e defender o camaleão nos grandes tablados pelo Brasil afora. Será que vem aí mudança de cor no figurino, essas coisas tudo? E aí, só assistindo! Surpresa, né, Paula? Surpresa, grande surpresa, mas vamos tentar fazer um grande trabalho para que o público, ele veja a Luar de São João, que hoje é uma das qualidades mais esperadas do Brasil inteiro. Primeira semana de junho, nós temos grandes festivais aqui mesmo, em Teresina, e aí nós estamos aguardando o calendário nacional, eles acabaram de repassar para a gente, para a gente poder se programar e tentarmos fazer o melhor pelo nosso estado, e pela nossa grande Luar de São João, tanto aqui em Teresina, como fora do estado. As pessoas que sentam aqui na Putecabana para assistir essas danças, as quadrilhas, nem imaginam, né, Paula, o trabalho todo que vocês têm por trás disso o ano inteiro, né? Exatamente, é uma equipe que muitas vezes não dorme, nosso presidente mesmo, você quiser falar com ele quatro da manhã, você fala com ele no WhatsApp, ele está lá conversando com você e a sua quadrilha, e é só isso, precisamos caminhar com isso. É toda uma equipe de diretoria, temos uma equipe de assessoria de imprensa, temos toda uma equipe de coordenação, que cuida com muito carinho, com muito amor, dessa grande cultura, que é a festividade junina, e que é a Luar do São João. E que é nossa, também, né, Paula? É do Piauí! É do Piauí! Então tá bom, olha, muita sorte, energia positiva, patroa, para todos vocês. Quero ver depois, tá bom? A Luar do São João dançando aqui, mostra para a gente no programa, se vocês viajarem, traz para a gente material para a gente mostrar o que é nosso, o que é bom e o que está sendo bem representado por aí afora. Galera, vocês estão todos convidados a ver mais um espetáculo da Luar do São João, em 2016, O Camaleão. Para quem quiser acompanhar, como é que faz, Paula? Nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook, só procurar lá, Teresina Show, e Luar do São João você vai nos encontrar. Será um grande prazer ter você como nosso seguidor. Tá aí, vamos aqui, ficar curtindo, esperando o São João começar nessa luta. Obrigada, Paula. Que nós tem muito prazer E dança com os seus filhos até o dia amanhecer Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar